O problema está onde eu ponho a minha esperança. Esperança é esperar. Em quem eu espero é para quem eu me movo. Qual seria um teste para saber sobre onde está a minha esperança? Eu sei que, por exemplo, algumas pessoas, dependendo do resultado político, mas, por exemplo, pessoas que com determinado resultado, elas entraram em depressão, por exemplo, essas pessoas, de fato, elas estavam, na realidade, pondo seus pés firmados sobre uma esperança que foi movida. Qual seria um teste para saber se a minha esperança realmente está no lugar certo? Então, se eu vou conversar com uma pessoa dessa, ela vai dizer que não. Ela vai dizer, não, eu estava fazendo tudo isso por causa de Cristo. Por causa da igreja. Mas eu acredito que essa pessoa deveria fazer um teste avaliando a sua vida com princípios básicos da fé. Ela disse que estava fazendo aquilo por causa da igreja. Mas qual é o seu grau de comprometimento com a igreja? Com o culto a Deus. Esse é um detalhe. Ela disse que está fazendo aquilo ali porque está lutando pelos valores. Mas como é que ela lida com os seus negócios? Que tipo de profissional ela é? Porque, pastor Lázaro, nós somos hábeis em criticar os pecados da sociedade e dos políticos, sobretudo. Mas, meu querido, a gente tem muita coisa para olhar para dentro da igreja. Chegou um momento agora que parece que a igreja não tinha mais pecado. Todos os pecados estavam no mundo e a igreja lutar contra o mundo. Estavam na política. Não. Então, assim, examine. Como é que você amanhece o dia pensando nas coisas do alto? Você pensa em Cristo como sendo aquilo que Paulo disse? Todos os tesouros estão escondidos nele. Se você pode afirmar isso, que você anseia pela volta de Cristo. Sua esperança está nele na eternidade. E que você tem um coração que se deleita nas coisas do céu. Então, você vai dizer, não, minha esperança é Cristo e eu preciso rever. Porque talvez nessa efervescência política eu tenha tido comportamentos. Eu tenha tido atitudes secularizadas, mundanas, carnais. E que eu preciso rever essas coisas. E que você tenha tido atitudes secularizadas, mundanas, carnais, carnais.